Espero que estejam todos bem aqui, fico super feliz de poder retornar, sempre muito bem acolhido aqui na Oikos. Então, aqui é uma posição estratégica também, porque quando eu passo para cima ou passo para baixo, posso parar aqui e dar um abraço para os amigos e revê-los também. Caminho do meio. Caminho do meio. Então, a gente tem esse encontro hoje para tratar desse tema que é a prática do caminho direto. Aliás, o caminho espiritual é o meio à vida, que é o nosso tema hoje aqui. O caminho direto é o tema do Mendelá. Então, eu estou passando em direção ao Mendelá. Então, nesse final de semana eu vou estar por lá. Começando amanhã, né? Mas, então, esse tema do caminho espiritual é o meio à vida, ele é um tema recorrente. A gente sempre volta para isso, porque a gente, quando entra, quando se aproxima, a gente tem uma sensação que a gente precisa se retirar um pouco. Aí, depois a gente vê que não tem muito como se retirar também, a gente precisa voltar, a gente precisa estar em meio ao mundo. Então, se a nossa prática espiritual não serve para o nosso funcionamento em meio ao mundo, aí aquilo já está com um problema. Então, esses ensinamentos, eles são interessantes. Tem alguns grandes mestres que dão esses ensinamentos na forma de, por exemplo, nós deveríamos nos afastar totalmente. Então, o Dujo Rinpoche diz, você abandone a terra natal. Mas, nesse ponto de terra natal, quando a gente vai encontrar outros mestres, eles dizem, sair é inútil. Porque quando você sai, você leva os seus obstáculos todos juntos. Aí nós vamos fazer o quê? Então, é praticamente inútil. Então, o mestre Dogen, por exemplo, do Zen, eu estou com o Dasan também, do Zen. Eles dizem, o templo onde nós pisamos é o lugar onde nós estamos em pé agora. Esse é o templo, porque é onde nós estamos ali que se dá a prática. Então, esse tipo de ensinamento é interessante, porque ele neutraliza essa sensação de que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que ir para algum lugar super especial. Caso contrário, as coisas não funcionam. Então, esse ponto é muito interessante. Então, a nossa vida é reintroduzida como um ambiente de prática, inevitavelmente. Então, mesmo quando as pessoas pensam, bom, tudo bem, eu deveria praticar com os pés nesse lugar mesmo. Mas quando eu estou com os pés nesse lugar, não me vem nada na minha mente, só me vem confusão. Eu estou no meio de um conjunto de demandas. Então, é muito comum para nós. Por exemplo, nós temos demandas em casa, nós temos demandas de trabalho, temos demandas de família, família um pouco distante. Todo mundo sempre tem uma mãe para cuidar, um pai para cuidar. ou alguém assim. E nós temos nossos filhos, nós temos muitas coisas girando. Tem o trabalho. E aí a pessoa vai se afastar como? Como é que vai ser isso? Mas, por outro lado, quando a pessoa se vê nessa roda, que é uma roda viva, constantemente demandada, especialmente nesse tempo agora que nós podemos ser facilmente acessados por outras pessoas, o nosso celular, o computador, nós estamos sempre com as antenas em todas as direções, respondendo, respondendo as coisas que aparecem. Então, parece praticamente impossível nós gerarmos uma introspecção, uma compreensão mais profunda da nossa própria experiência de vida, quando nós estamos no meio das coisas que exigem não uma reflexão, mais uma resposta instantânea. Então, nós temos essa questão também. Ainda que a gente não consiga escapar da vida, nós também não conseguimos escapar do fato de que a gente precisa um pouco de sossego para ter um tempo para olhar para dentro e ressignificar nossas vidas mesmo, ressignificar as nossas identidades, as formas como nós estamos operando. Então, o caminho que o próprio Buda utilizou foi esse, né? O Buda se retirou por um tempo, depois ele retorna. Aí, quando a gente vai encontrar, assim, as próprias tradições pré-budistas que se mantêm ainda hoje na Índia, elas são tradições onde tem esse tempo onde a pessoa está no mundo, aí tem o tempo onde a pessoa se retira também. E o Buda, ele usou esse processo, ele se retirou quando jovem. Na Índia, de modo geral, a pessoa se retira quando está velha. Então, ele se retirou quando jovem, aí despertou e utilizou essa inteligência para o restante que foi longo para a sua vida. Então, se diz que ele despertou, ele clarificou as coisas aos 36 anos, e aí ele viveu até os 80. Então, ele teve muito tempo para encontrar as pessoas em meio à vida e ajudá-las. Então, quando as pessoas, por exemplo, mesmo que elas não tenham uma lucidez completa, elas manifestam interesse em beneficiar os outros seres, isso é considerado de grande importância. Porque, de modo geral, quando as nossas vidas decorrem, assim, em meio ao mundo, nós estamos muito focados em nós mesmos. É muito raro, assim, os jovens, por exemplo, eles pensarem, eles são pressionados constantemente para fazer coisas e se adaptar ao mundo e gerar vitórias, e gerar formações e conseguir sucesso nas coisas. Então, eles são muito demandados. Mas, nesse tempo agora, essas situações, elas ficam até um pouco mais difíceis, assim, porque nós estamos vivendo aquilo que a gente chamaria de visões distópicas, né? Tempo de visões distópicas. Ou seja, a gente não tem muita certeza se o mundo aguenta nós mesmos, assim, e essa é uma coisa recente, porque os jovens de outro tempo não tinham essa sensação. Eles tinham a sensação de que eles podiam crescer, poderiam se desenvolver, obter bons resultados. Eles nunca imaginaram que a própria atividade humana poderia, de fato, ameaçar a vida do planeta e ameaçar eles mesmos. Nós estamos, hoje, nós sentimos que nós estamos fazendo ações e as transformações, o resultado das nossas ações está produzindo muitos desafios, assim, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer na sequência. Eventualmente, num tempo curto, né? Então, se a gente for olhar, eu acho que vou desligar aqui, porque ele não vai aguentar. Ele está falhando mais e mais, eu acho que não vai aguentar. A bateria? Pode ser, né? E aí, Jadro? Traz uma bateria e bota aqui. O Jadro me ajudava bastante. Estou aposentado. Como? Estou aposentado. Estou aposentado. Isso é um mérito, assim, se aposentar com essa juventude toda, assim. Alô, alô. Aqui a situação está ficando... Está flutuando um pouco o som aqui. Então, o Manuel vai resolver isso. Eu vou tomar um chá aqui. Porque tomar chá não afeta a pilha. O Manuel está bem correndo. Dá licença. Por favor. Tu sabe trocar essa pilha? Sim. Tá bom. Tá bom. Não é a primeira vez, né? Nunca trocou, mas... Alô. Alô. Alô, alô. Já deve ser de arrasar a pilha. Mas... Então, aí tem esse ponto, né? Hoje os jovens estão pressionados também por isso. Então, as pessoas de todas as idades, junto com os jovens, também estão olhando e vendo grandes transformações ocorrendo. Então, nós temos essa questão. Mas o... Quando o Dúdio Rupoche diz que nós deveríamos abandonar a cidade natal, isso diz respeito a abandonar as fixações que nós estamos imersos. Então, no sentido externo, é como se fossem as coisas ao nosso redor. Mas não é isso. Na verdade, eu posso abandonar as coisas que estão ao nosso redor e ir para um outro lugar carregando todas as coisas internas. Então, aí eu vou carregar meus problemas, vou carregar as coisas todas. Então, se nós queremos avançar, a gente precisa abandonar essas fixações onde nós estamos, que nós estamos operando. Então, esse abandono vai nos facilitar a meditação. Vai nos facilitar o mergulho no mundo interno. que também é algo que a gente precisaria entender o que se trata, o que é esse mergulho. Mas, então, quando nós podemos ultrapassar esse conjunto de fixações, aí a meditação pode ser que funcione. Quando nós sentamos para meditar, por exemplo, estamos com muitas fixações, nós temos muitas coisas nos interrompendo. Então, se a gente senta um pouco aqui, o que vai acontecer? As memórias do que aconteceu antes e as antecipações do que precisa acontecer depois, elas nos encadem. Então, nesse caso, nós voltamos sempre para um processo muito prático. Eu tenho que sair daqui para lá, de lá para cá. Eu não consigo olhar essas coisas mais profundas, como, por exemplo, o que no budismo nós vamos descrever como o funcionamento das oito consciências. Quando a gente descreve, por exemplo, como que a nossa mente está operando, tem várias formas de descrever isso. Eventualmente, nós passamos uma vida inteira e a gente nunca chega a olhar, a ter tempo para olhar isso. Porque nós estamos ocupados com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então, a nossa própria mente opera a partir de estímulos que surgem, a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e a própria mente criando. então a gente não chega a ter um espaço para olhar e ver como que a mente está operando. E assim, a mente segue operando segundo padrões que a gente não consegue perceber, não consegue se livrar daquilo. o grande mérito do recolhimento é a possibilidade de eu aprofundar nessas regiões. Por outro lado, o seu avanço nessas regiões surge um impulso natural, que é um impulso compassivo, que é uma inteligência compassiva, que é uma inteligência que brota aspirando estabelecer relações favoráveis com as pessoas, de tal maneira que elas escapem dos problemas delas e melhorem também as relações conosco e nós possamos também escapar de padrões de operação que já são muito antigos, assim, que a gente pode se liberar. Então, esses dois aspectos, eles caminham sempre juntos. Como que a gente avança internamente e tendo avançado internamente como que a gente muda o funcionamento externo. A gente não consegue realmente mudar o comportamento externo se a gente não conseguir entender o que está acontecendo. Porque o nosso comportamento externo ele brota por um impulso, esse impulso parece completamente correto, completamente verdadeiro. Às vezes a gente precisa de 10 anos, 20 anos para se dar conta de alguma coisa se a gente não tem esse tempo para olhar. Então, quando nós dedicamos um pouco de tempo para olhar, um tempo de calma, então, isso é muito favorável. As nossas vidas nesse momento, elas são muito favoráveis no sentido de que nós temos muitas informações. Então, o próprio caminho espiritual, ele pode ser potencializado por muitas informações. Por outro lado, como nós estamos muito ocupados, muito demandados, nós não temos muito tempo para usar essas informações. que é um pouco contraditório isso tudo. Mas é assim, esse é o tempo que nós estamos vivendo e essas são as circunstâncias que a gente passa. Mas, então, nesse sentido, a gente pode se valer da experiência de outros seres que passaram pelas mesmas coisas que nós passamos, viviam em outros tempos, eles também tiveram a oportunidade, o tempo de olhar e eles deixaram, anotaram tudo direitinho e mandaram para os tempos seguintes, para as pessoas poderem utilizar isso. Então, daí nós ouvimos isso sobre as oito consciências, sobre as quatro qualidades incomensuráveis, as seis perfeições, nós vamos ouvir também sobre as cinco sabedorias, sobre os quatro corpos ter iluminação, nós vamos ouvir coisas assim, que elas estão presentes em nós, elas estão disponíveis em nós, sem que a gente consiga propriamente ter localizado isso. Aí a gente vai ouvir sobre a originação dependente. Não vou conseguir falar sobre tudo isso hoje, mas um pouco eu vou comentar, que são formas pelas quais a gente pode entender melhor nosso funcionamento e como que a gente pode melhorar a nossa própria vida cotidiana. Então aqui, enquanto eu descrevo, é como se a gente estivesse colhendo o resultado da própria prática em silêncio. E aí, parte disso a gente pode utilizar depois na nossa própria vida. Então as oito consciências e a originação dependente e a roda da vida que está aqui, são super importantes para a gente entender o que anda acontecendo. Esse é um, vocês podem imaginar, uma sociedade onde as pessoas eram iletradas, elas usavam desenhos para indicar. E os desenhos são interessantes porque nós damos significados aos desenhos, quando a nossa compressão fica mais aguda, nós damos outros significados. Os desenhos ficam os mesmos e aquilo vai mudando. mudando. Então, isso é uma coisa interessante. Mas o centro da roda da vida descreve a nossa situação hoje. Que a gente não precisaria funcionar desse modo, mas nós estamos funcionando assim. Então a gente vai descrever os três animais. Ali, assim, não dá para ver muito bem, mas depois, no final, quando vocês caminharem por aqui, pode olhar ali, vocês vão ver um javali, um galo e uma cobra. Isso é considerado os três animais porque é uma forma, no centro da roda da vida tem uma forma concisa de descrever o nosso funcionamento impulsivo. Então ele é simbolizado pelos três animais. Então, por exemplo, nós estamos sempre operando a partir do javali, como se o javali fosse o centro disso. O javali, ele tem uma compulsão, ele tem uma decisão. Então seria como o aspecto terra nosso, a nossa identidade, nós nos definimos de um certo modo e aquilo é a nossa base e a gente vai seguir daquele modo. Nos ensinamentos budistas, a gente descreve o javali para depois poder se livrar do javali. Então a gente descobre, por exemplo, que em outras épocas da nossa vida a gente descreveria o javali de um outro jeito. Então a gente já passou por certas definições de javali, agora nós estamos vivendo outras definições de javali e assim por diante. Mas o javali, ele é aquele que estimula o segundo animal, que é o galo. Então, por exemplo, nós tendo o javali, o javali explica por que nós estamos sempre trabalhando num certo jeito. Se alguém perguntar por que você faz isso ou faz aquilo, a gente diz bom, é fácil de ver porque eu sou enfermeiro, eu sou advogado, eu sou... Aí a pessoa se define, por isso que eu faço tais atividades. Então o galo é como se fossem as nossas atividades, mas as nossas atividades elas dependem do javali, ou seja, de como que a gente se define. Então eu tenho o javali, tenho o galo, aí eu tenho a cobra. A cobra é assim, nós estamos fazendo seja o que for, nós temos uma espécie de apego que está ligado ao javali e o galo. Então, esse apego ele vai surgir como uma espécie de uma violência interna nossa que defende o galo e defende o javali dos percalços que eles podem ter. Então, às vezes, por exemplo, nós estamos no trânsito, alguma coisa acontece e a gente fica com raiva, fica brabo. Ou as contrariedades que a gente vai tendo nos vários lugares nos deixam perturbados. Então essa perturbação ela é uma espécie de defesa. A gente diz, a gente até justifica, como que eu não vou me perturbar? Por que que eu não vou lutar? Eu vou lutar. Então, socialmente, isso conduz às guerras, conduz às coisas grandes. Então, esses três animais, eles são inteligências. Por vezes, essas inteligências são individuais, de modo geral são individuais, mas a gente também pode encontrar isso enquanto grupos, enquanto nações, enquanto times de futebol que vão encontrar. então a pessoa se define como torcedor de um time, ela faz as ações de um torcedor como o galo e ela se irrita como um torcedor se irrita. É um pouco assim, Então, nós estamos com essa arquitetura. Então, o Buda vai dizer que a gente não precisaria operar desse modo, mas nós estamos operando desse modo. ele vai descrever, por exemplo, se a gente segue operando desse modo, surge o segundo círculo, que ali aparece como um bordo circular em torno do círculo central. Esse círculo, ele mostra como que repentinamente a gente cai. as nossas experiências, por exemplo, a gente pode estar super bem, aí de repente a gente cai. A gente não tem como evitar isso. Os seres todos estão submetidos a isso. Então, nós, no mínimo, por razões de saúde, por razões de esgotamento do nosso tempo de vida, aquilo cai. cai. Eu estou aguardando, assim. De repente, vai. Aí, tem uma subida lenta. De repente, se recupera. Lá indo, lá indo, ele volta. Mas, uma vez que nós estamos lá em cima, a gente pode ter certeza que daqui a pouco, cai de novo. Então, ninguém consegue escapar disso. Ninguém consegue escapar disso. Está certo que a gente pode ter depressões em Viamão, pode ter depressões em Paris. Então, a gente pode trocar de lugar. Mas, depressão é depressão, pessoal. A pessoa pode caminhar nas margens do Rio Serra, olhar para Notre Dame em depressão. Isso é possível. Mas, esse é o ponto. Mas, a gente não escapa. Não importa o lugar que a gente esteja, as pessoas, elas passam por isso. E aí, o que é essa sensação de que nós estamos melhorando e piorando? Ela está descrita pelo Aro seguinte, esse bem largo que descreve seis reinos. Então, o reino humano é um deles. Para que a gente possa entender isso num contexto mais amplo. humano. Então, nós, como seres humanos, nós estamos numa posição intermediária. Tem seres que estão melhor do que nós e tem seres piores do que nós. Por exemplo, os pets, por mais cuidado que eles estejam, eles estão numa categoria inferior. Porque os pets, eles não conseguem ter uma noção estratégica da nossa vida, por exemplo. Nós temos uma noção estratégica da vida deles, mas eles, ao que tudo parece, não conseguem entender totalmente. Às vezes, tem uma certa discrepância nisso. A pessoa diz, meu cachorro me entende, meu gato me entende. Mas ele entende mais ou menos, ele pode ver nossos estados emocionais, mas ele não está entendendo a nossa sutileza. A gente vai lá, o gato, é assim, eu estou passando por isso, porque o outro fez isso e aquilo, agora não sei se eu vou para cá ou para lá. E o gato, o gato não sabe o que dizer. porque ele não consegue olhar isso. Então, a gente diz, os animais, eles estão nessa condição. Então, eles têm moa, moa é assim, uma incapacidade de compreender aquilo. Às vezes, a gente pensa, bom, eu acho que eu conheço algumas pessoas, por mais que eu explique, elas não conseguem entender aquilo. Eu acho que tem um vizinho meu lá que a gente começa assim, começa a localizar. como é que o outro não entende? A gente explica as coisas e não entende. Como é isso? Então, isso é a característica do reino dos animais. Uma certa dificuldade, uma certa névoa para compreender as situações estratégicas, as nossas opções e condições. Aí tem os seres abaixo dos animais, os animais ainda estão bem. Estão lá, eles comem daqui, comem dali, mas estão bem. a gente olha os animais da natureza, mas geral eles estão bem. Nós podemos não estar muito bem, mas eles parecem que estão bem. Mas aí tem os seres que a gente vai chamar de seres famintos, que são seres que estão mal. Mal significa o quê? A emoção essencial deles é carência. Eles estão realmente precisando de alguma coisa, eles estão muito mal. eles só pensam em carência. Se a gente olhar os animais, não é o caso. Ainda que eles gostem de comer, gostem de algumas facilidades assim, os pets assim, a gente vê, né? Eu atualmente estou com três cachorros lá, se eu jogo qualquer coisa, eles pegam aquilo no ar, assim, feliz. Fácil de dar remédio para eles. É só jogar uma comprimida, eles... Ops, esse aqui era nem mel amargo. mas eles são super espertos, eles estão bem jovens, cheios de energia. Mas, então, a gente... Mas eles não estão carentes. Assim, carentes. Essa não é a componente. Eles têm alegria, eles brincam, eles fazem outras coisas. Mas tem seres que não brincam, não têm alegria, eles estão simplesmente carentes. Então, isso é o chamado de seres famintos. E tem os seres dos infernos, eles não brincam e o aspecto de carência não é o ponto central. O ponto central deles é a raiva e violência. Então, eles se movem por raiva e violência e intimidação, eles funcionam desse modo. Eles estão sempre com medo também. Nós humanos, felizmente, na média, nós estamos assim, o Tiago do Rinpoche dizia, não há como nascer enquanto ser humano se não tiver compaixão e amor. Então, nós temos compaixão e amor. O que a gente mais gosta é de olhar um para o outro e se alegrar e fazer boas coisas um para os outros. Isso é uma característica humana. Então, essa característica ela produz muitos méritos. Então, as nossas vidas, por exemplo, elas são beneficiadas pelos outros seres humanos. se alguém, qualquer pessoa aqui dentro tiver algum problema, imediatamente paramos tudo e a gente olha para a pessoa e tenta resolver, telefonar e resolver as coisas. É imediato, não é? Nós estamos realmente nessa condição. Está certo que há exceções. Eu já vi também filmes, assim, de ver uma pessoa caiu no tráfico, batida por um carro, os outros carros pegavam, passavam outro por cima e ninguém parava porque estava todo mundo super ocupado e tinha que chegar nos horários nas suas coisas. Não tinha como intervir nisso. Então, isso é uma coisa muito assustadora também. Mas o reino humano, em princípio, ele é regido por essa capacidade humana que tem um pouco de água que a gente gosta de se relacionar desse modo. Então, é considerado que nós temos muitos méritos por isso. Agora, acima de nós, ou seja, com mais poder do que nós, se diz que há os semideuses. Os semideuses, nós atribuímos poder a eles. É como se eles fossem os seres que regem grupos humanos. eles arregimentam grupos humanos. Então, isso tem na sociedade humana. Nós vamos encontrar essas pessoas. Essas pessoas, elas querem constantemente se tornar mais poderosas, avançar e ter mais sucesso. Elas têm visões estratégicas, visões geopolíticas. Elas podem ser administradores políticos, elas podem ser militares, pessoas desse tipo. Que fazem essas funções. Então, a gente olha para eles e vê que eles têm muito mais poder do que nós. Os seres humanos, por vezes, aspiram a esses lugares. Mas, só alguns aqui alcançam. Por outro lado, esses seres mesmo, são chamados semideuses, e eles invejam os deuses. Por quê? Porque os semideuses, eles têm que fazer muitos esforços para se manter nesses lugares. Como, por exemplo, o mundo político. Eles têm que fazer muitos esforços para se manter naquele lugar. eles estão acima dos seres humanos comuns, mas aquilo não é muito fácil. Por outro lado, os deuses, eles estão em posições superiores sem se abalar. E sem ser abalados mesmo por grandes, por grandes catástrofes. catástrofes. Outro dia, eu ouvi uma notícia no estado de São Paulo, foi lançado um livro, onde eles mostravam como é que o capital, o dinheiro, e as empresas funcionaram no tempo da Alemanha nazista, e como que elas continuaram operando posteriormente. Então, eles listam a Volkswagen, a Audi, BMW, Mercedes, todas as grandes empresas, elas operaram e apoiaram diretamente o estado nazista. Então, elas não chegaram a sofrer. Está certo que elas tiveram problemas, mas os acionistas continuam os mesmos. Eles são pessoas, são famílias muito ricas da Alemanha que não tiveram, a Alemanha inteira fundou e eles não afundaram. então isso é um reflexo dessa condição que é considerada a condição dos deuses. Eles não passam por esse problema. A população humana foi dizimada, ela passou por muitos, muitos problemas. Pós-guerra, na Alemanha foi horrível. Não sei o número assim, mas vamos pensar, 500 mil homens ficaram fazendo trabalho forçado em outros países por um tempo muito longo. Tempo muito longo e assim, muitos anos reparando e reconstruindo os países que foram destruídos na guerra. Aquilo foi horrível. Então, as funções públicas na Alemanha, elas começaram a ser feitas pelas mulheres, essencialmente. Os homens, muitos morreram, uma quantidade muito grande de homens morreram, outros foram presos, outros foram deportados, outros ficaram presos nos países onde eles andavam. Então, a sociedade, o país foi reconstruído em boa medida pelas mulheres. Isso na Europa inteira. Foi horrível. mas ainda que tenha tido essa grande catástrofe, nós vemos famílias que não foram afetadas. Vocês vão ver também muitos cientistas que trabalharam dentro da Alemanha favorecendo o Estado nazista, eles foram cooptados por outros países. Os americanos levaram todos que puderam. Aí surgiu o programa de foguetes, o programa da NASA, a partir do Werner von Braun, que é o que estava desenvolvendo os foguetes para o Hitler. Ele se tornou uma pessoa super importante e respeitada nos Estados Unidos. É o Werner von Braun. Os russos também levaram todos que puderam. Foi assim. Aí, repentinamente, essa tecnologia toda começou a se filtrar e aparecer em outros lugares. então, é importante a gente entender como há essas características. Então, miticamente, se diz que os deuses, que esses seres todos, eles estão em torno do Monte Meru. O Monte Meru não existe. Já foi procurado no planeta inteiro. Mas ele não se trata de um monte. não é uma montanha. É uma montanha sutil. Então, por exemplo, no topo do Monte Meru estão os deuses. Nas encostas, os sebedeuses. Na base, estão os seres humanos e os animais. E abaixo, estão os reinos inferiores, sendo que os infernos estão bem lá no fundo. Então, é uma coisa mítica como que tu olha esse aspecto. Mas é interessante pensar que os deuses estão em um lugar elevado, que todos querem chegar naquele lugar lá. Que é um lugar inatingível, mas, por outro lado, ele é descrito como um lugar onde as vidas são longas, mas eles afundam também. Tem um tempo em que eles também afundam. Então, esse é o, esse é como se fosse o cosmos sutil que o Buda descreve. Isso é, ele chama de Jambu de Vipa. Não é um mundo comum. esse é um mundo sutil onde as nossas mentes estão operando. Elas operam com essas características. Aí nós temos esse aro externo aqui que tem os 12 elos. Isso é isso, pessoal, é super importante. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar isso, é realmente importante. porque ele revela como que a nossa mente começa a ser construída passo a passo, a operação da nossa mente. Um pouco a gente vivendo, porque a gente foi para a escola e aprendeu algumas coisas, mas aquilo é quase nada desse conjunto de operações aqui, que a gente descobre que são operações condicionadas, construídas, que estão operando. Por exemplo, nós temos aqui, tem aquela ali perto do pé do senhor Maharaja, do senhor Yama, aliás, tem ele também, quem seria ele? Quando nós olhamos com um olhar cristão, a gente diz, esse eu sei quem é, mas não é. No budismo não tem essa figura, não tem o centro do mal, não tem o mundo das trevas, o mundo das sombras, não tem. É tudo claro. Os obstáculos, eles vêm como esses obstáculos, assim, a pessoa que torce por um time, ela vai sofrer naquelas fixações, mas a gente não pode dizer que aquilo é do mal, não é do mal, aquilo é a fixação, entende? A fixação é que vai causar os problemas e não, nós não temos um centro do mal. assim, então, Yama, essa figura, ela representa o julgamento, o julgador, então ele preside tudo o que acontece aqui, por quê? Porque é muito comum se acontecer alguma coisa ruim para nós, a gente sempre vai procurar descobrir o que que eu fiz de errado. Quando a gente está procurando o que que fez de errado, isso é Yama. Então, vocês veem, quem é que demite os treinadores dos times? Yama. assim, aí tem um momento que a gente diz, ah, não, não aguenta, mas esse cara aí não tem como, isso aí não tem solução, esse julgador é Yama. Quem é que olha para nós e diz, não, isso eu não consigo, não posso, eu fiz muitas coisas, aquilo eu não posso confessar, eu fiz aquilo, aquilo é horrível. Isso é Yama. Então, nós temos Yama dentro de nós. Então, se diz, quando nós morremos, Yama preside o julgamento. No pensamento cristão também tem um julgamento. Eu não sei bem quem é que preside, porque se for Jesus Cristo não vai dar nada, Jesus Cristo não vai condenar ninguém, não vai dar certo. Não sei quem é que preside lá. Aqui, quem preside é Yama. Yama é o juiz. Coisa assim. E ele está acompanhado de advogado de defesa e acusação. Quem são os advogados de defesa e acusação? Nós mesmos. Então, nós temos dentro de nós a memória toda daquilo que a gente não fez direito, do que a gente deveria ter feito, das oportunidades perdidas. Então, nós temos um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele está ligado ao advogado de acusação. Ainda assim, a gente sempre tem alguma coisa do tipo, bom, mas eu fiz isso, mas afinal, eu era muito jovem. Esse é o advogado de defesa. Não, não, ele fez realmente, mas eu era jovem, ele não tinha tido oportunidade de entender as coisas. Aí o advogado de acusação diz, não, mas ele entendia, ele sabia o que estava fazendo, estava aprontando. É assim, e aí o Yama está ali. Na verdade, o juiz e o advogado de defesa, o advogado de acusação é tudo Yama, que é inseparável da nossa própria mente. Mas nós somos julgadores, pessoal, isso dá um maior problema na relação com as outras pessoas. Então a gente julga pai, julga mãe, julga irmão, irmã, tio, tia, primo, a gente julga todo mundo, julga colega de turma, colega de trabalho, a gente julga filho, é assim. nós estamos sempre e julgamos a nós mesmos. Desapedo, desapedo, sem piedade de nós. É assim, então, esse é um ponto, então a gente precisa ver que nós, a gente tem que ultrapassar Yama. Então todos os seres aqui dentro têm sentimento de culpa. Os seis mundos, os seres têm sentimento de culpa, eles se sentem julgados, eles se sentem julgadores, eles se sentem frágeis. Isso é Yama. Acima de Yama, então Yama é o primeiro reino depois dos seis de dentro. Então aqui tem o sétimo reino, que se diz, é os seres que julgam. Aí tem o oitavo reino, o oitavo reino é bem melhor. Oitavo reino é Tushita. Então quando o Buda veio para esse mundo aqui, ele veio de Tushita, ele estava acima de Yama. É um reino acima de Yama. Então Tushita é o reino da compaixão. Então, por exemplo, nós estamos julgando, 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 daqui a pouco diz, não é isso. Aí nós olhamos com compaixão os seres que nós estamos julgando, olhamos com compaixão a nós mesmos. A gente fez tudo errado. Eu não vou dizer que está bem, mas, enfim, é o que eu conseguia fazer. Não vou julgar a mim mesmo. Além do mais, eu tenho uma natureza livre que pode fazer agora coisas muito melhores. Então eu vou ficar preocupado, vou ficar dominado pelo sentimento de culpa, não vou. Eu vou olhar como que daqui para frente eu posso fazer muito melhor. Então isso é Tushita. Isso é o reino de Tushita. De lá veio o Bodhisattva, que renasce como o príncipe e depois se dedica e treina e se torna e forma o Buda e resolve a situação dos seres. E porque ele veio e fez isso, nós estamos aqui. Então, a energia do próprio Buda ainda está presente. Então o Buda, lá de Tushita, antes de vir para o reino humano, ele olhou e pensou eu quero produzir benefício para os seres. E essa intenção iluminada do Buda, ela se propaga ainda hoje. Ela está viva ainda hoje. Eu não quero criar polêmica, mas eu diria que essa intenção iluminada é de Jesus Cristo também. Aí estava o Buda junto com Jesus Cristo lá em Tushita. A gente pensa onde é que estava Jesus Cristo? E o Jesus Cristo estava em Tushita. por isso que ninguém sabia onde é que ele estava. Aí ele vem também. E assim, é compaixão e amor pelos seres. Qual é a energia? Não é ganhar, não é ser vitorioso, não é qualquer coisa de ser proeminente, mas é de estar a serviço e beneficiando os seres. Então esse é o reino de Tushita. A gente pensa, bom, esse é o reino superior superior. Não é. Tem um probleminha. Tem um reino, tem dois reinos acima, que também estão dentro do samsara, ou seja, são muitos condicionados. Acima de Tushita, da compaixão, tem os deuses que são capazes de produzir efeitos, produzir coisas. Por quê? Porque as pessoas que aspiram, por exemplo, beneficiar os outros, elas aspirariam, por exemplo, ter os recursos para resolver aquilo. Então, o reino acima de Tushita, eles têm os recursos. eles sabem como produzir as coisas. Mas eles não têm a compaixão que tem Tushita. Então, Tushita se considera superior. Mas eles têm esse poder. Aí, acima desses deuses que têm esse poder, está o regente do mundo do desejo, que é a mente de Mara. Então, Mara prende os seres todos no mundo do desejo, porque ele oferece o que as pessoas querem. Mara é aquele que oferece o que as pessoas querem. Então, por exemplo, a gente já está meio que desistindo, assim, não torce mais para o Grêmio. Aí o Grêmio joga e ganha. Então, vou continuar torcendo. É assim. Então, é mais ou menos isso, entende? o reino de Mara é aquele que não deixa desistir do samsara, dos mundos condicionados, porque ele te oferece o que tu quer dentro do mundo condicionado. De modo geral, quando a gente reza pedindo, assim, que o filho passe no vestibular, a gente está se relacionando com Mara. Aí o Mara pode deixar, tudo bem. Aí o filho passa no vestibular, mas também não é o curso que ele quer, não é aquilo, depois ele se fome, aquilo não é bom, entende? O Mara oferece, mas isso não significa que as coisas se resolveram, mas parece que se resolveram. Então, o Mara nos engana nesse sentido. A gente não chega a olhar com profundidade. A gente tem uma aspiração, o Mara oferece. Aí eu fico super feliz com o Mara. Só que ele nunca diz, sou eu que estou oferecendo. Ele fica quieto. mas as pessoas ficam presas naquele lugar. É aquele menino que quer aquele emprego. Aí o Mara diz, ok, concedido. Aí ele pegou aquele emprego, não pegou outra coisa que era bem melhor, ele pegou aquilo. É um pouco isso. Então, o Mara não oferece a vida espiritual, por exemplo. Ele oferece as coisas do mundo. E nós, de modo geral, temos uma super conexão com o Mara, que é, então, o reino do desejo. Nós estamos dominados pelo desejo e apego. Isso está descrito nos 12 elos da originação dependente. Eu tenho ali o pé, olhando para o pé, eu comecei a falar do Yama, pé, a direita aqui. Tem uma casinha ali, tem seis janelas naquela casa, vocês botam o olho ali, seis janelas desenhadas, que é olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então, nós operamos a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. A nossa mente, a gente olha assim e os impulsos brotam de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Aí, no aspecto seguinte, tem um casal se abraçando assim, puxar um lençolzinho e nós não estamos vendo nada, mas tem um casal ali que eu estou vendo. Então, isso é assim, a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, o que eu vejo, eu tenho desejo, eu tenho uma conexão, eu olho para as coisas e surge uma conexão. Isso é também representado, tem outros desenhos que representam como um bebê no seio da mãe. Então, o bebê sabe muito bem o que ele tem que fazer. Então, quando os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato olham, nós já sabemos, temos um impulso correspondente a isso. Então, isso é o elo seguinte. Está tudo pronto para nós, a gente olha assim e já sabe direitinho. Eu olho aqui, está aqui o meu chave. Então, a gente olhou o chá, eu não preciso pensar, eu não preciso pensar. Eis o chá, eis a xícara, agora eu vou levantar isso e deslocar para cá, inclinar e vou tomar. Não tem nenhuma palavra, a gente simplesmente sabe exatamente o que vai fazer. como o bebê que olha o seio da mãe e sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, isso é o sexto elo. Aí, o sétimo elo, ele é representado por uma pessoa enfiando uma flecha no olho, no próprio olho. Então, a pessoa, ela vai ficar cega, ela se torna cega. por quê? Porque ela diz, gostei desse chá. Então, esse gostei do chá se torna o centro da mente da pessoa. Ou seja, gostar ou não gostar se torna o referencial. Aí, nós olhamos em volta, a gente se move, a gente não tem uma profundidade, a gente simplesmente diz, eu gosto ou não gosto. se eu gosto, eu me movimento, se eu não gosto, eu tranco. É muito simples esse pensamento. Ele não serve. Então, por exemplo, nós estamos destruindo o planeta, a gente poderia dizer em parte, porque a gente está sempre respondendo eu gosto ou não gosto e está se ligando com mais coisas e mais coisas e aquilo tudo vai afundando. E a gente, nós estamos com essa ideologia ainda, que a gente precisa fazer isso funcionar desse modo. E aquilo, como é que nós vamos parar, pessoal? Então, isso é simbolizado por uma flecha entrando no olho. Na sequência, nós temos, nós temos, então, o desejo-apego, a partir de gostar ou não gostar, eu defino o que é que eu quero e o que é que eu não quero. isso é desejo-apego. De desejo-apego brota, brota, a palavra é opadana. Opadana é uma palavra, nos textos antigos, eles enfatizavam muito isso. Opadana é a atividade incessante. Ou seja, uma vez que eu gosto de alguma coisa e quero alguma coisa, eu vou ficar trabalhando para fazer aquilo aparecer. aí tem uma pessoa colhendo frutos e botando a mão no cesto. Então, esse é o padana. Então, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Nosso cesto é meio furado. Aquilo que nós vamos botando daqui a pouco vai desaparecendo. Mas a gente é sempre atraído e vai fazendo isso. Aí, quando nós temos essa habilidade, por exemplo, nós como pais, a gente fica ajudando os filhos a fazer isso. Porque a gente considera que isso é o ponto crucial para eles poderem sustentar a vida deles. Aí, eles vão fazendo isso. Se eles encontram uma boa árvore, conseguem colher bons frutos, os pais estão tranquilos. E aí, surge o décimo elo. O décimo elo é o nascimento. Então, por exemplo, como é que a gente considera que os filhos estão no ponto para seguir a sua vida? Porque eles sabem como que eles vão pegar os frutos das coisas que eles querem e eles mesmo dizem bom, eu sou isso. Eu gosto de fazer isso. Isso é a minha vida. Então, esse é o décimo elo quando a pessoa se identifica com aquilo. Então, vamos supor, nós estamos trabalhando em algum lugar. Então, a gente se identifica com o tipo de função e de coisa que a gente faz. dizer, eu sou isso. A pessoa não é isso. Aquilo é construído. Mas a pessoa diz, eu sou isso. E como ela se identifica com aquilo e ela não é, ela vai passar por aquilo que a gente chama de impermanência. Ou seja, aquilo é por um tempo, depois outras coisas acontecem. Então, a pessoa não tem uma segurança. Então, quando nós estamos em meio ao mundo, nós não temos segurança com respeito às nossas identidades e o resultado do que nós fazemos. Porque aquilo é construído. Então, nós entramos no décimo primeiro elo. O décimo primeiro elo é assim. Nós temos que fazer esforços constantes para se manter flutuando em meio a essas condições. E as coisas, em parte, afundam e a gente rema, rema, rema e volta e aquilo meio que afunda e a gente faz esforço para avançar. Esse é o décimo primeiro elo. Esse décimo primeiro elo, nós vamos fazendo esforços, mas nós vamos desgastando, pessoal. Não quero preocupar vocês, o décimo segundo, a gente não devia falar para os jovens. Nessa parte, a gente não conta. mas é assim, a gente vai desgastando. Entende? Então, nós estamos, é como se a gente estivesse nadando num lago muito fundo que não tem margens. Aí eu digo, não, eu vou nadar nessa direção. Espero que até o final da vida eu chegue na margem. Aí nós, tchá, 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 tchá. A gente vai ficando mais forte, mais esperto, nada mais rápido. E nós estamos treinados e estamos respirando bem e tchá, tchá. ela, pelas tantas, tchá, tchá, tchá. A gente não vai chegar, não tem margem. Esse é o décimo segundo. Então, em algum momento, decrepitude, envelhecimento, doença e morte. Quando a gente morre, não leva nada. Está proibido, pessoal. Não passa na alfândega. Não passa nada. Em algumas tradições antigas, assim, nos romanos, passava. A pessoa botava uma moeda na boca, fechava a boca do defunto. O defunto levava aquilo porque ele precisava pagar quando cruzava o rio lá. Tinha que dar moeda pro caronte. Então, mas agora, eu não sei, eu acho que ninguém mais cruza. Não sei bem como é que é. Deve ter uma ponte. Então, a gente não precisa mais pagar a passagem lá. Mas, essencialmente, ninguém, ninguém vai se eximir disso. Depois que a pessoa cruzou, não volta. Tem alguns casos que voltam. Mas, assim, é muito raro. aí se diz que a primavera existe por isso. Porque a deusa foi roubada. Quando ela foi roubada, então, veio um inverno sem fim. A mãe dela criou um inverno sem fim. E aí, os deuses negociaram com o sequestrador para que ela passasse um período na Terra de volta, no meio dos vivos, e um período lá no Reino dos Mortos. Então, no Reino dos Mortos é o período de inverno. E aí, ela tem, ela vem na primavera, aí as plantas revivem, as flores aparecem, as folhas crescem, tudo volta. Eu acho que ela anda dando umas saídinhas em pleno inverno. Eu acho que ela calçou lá de baixo, aparece assim. Eu não estava a 30 graus hoje, não dá uma coisa assim. Ela deu uma escapadinha, pessoal. A primavera está assim. Não dá nem para confiar nisso mais. Mas, então, tem essas noções. E nós, aí, quando nós nos damos conta disso, pessoal, é como se a gente estivesse saindo propriamente do Reino Humano. Porque, quando nós estamos no Reino Humano, a gente não vê isso. Não é para ver. Mas, aí, vem o Buda e diz, pessoal, vamos dar uma olhada nisso. Eu sei que eu não estou inventando. Vocês olhem aí, o pessoal não está morrendo. Aí, eles morrem. E aí, como é que fica? Vocês não vão se preocupar com isso? Não, morrer, todo mundo morre. Acho que não é bem assim. Como é que essa vida surge? Como é que ela cessa? Então, tem essa questão, maravilhosa. Como é que a roda da vida inteira surge e cessa? Então, o Buda vai contar esse aspecto. Ele conta isso nos primeiros. Como que isso vai aparecendo. Eu comecei aqui pelo quinto. Então, tem um mundo sutil antes do teu corpo. O Buda descreve isso tudo. Só que esse mundo sutil, ele é antes, ele é durante e é depois. quando a gente morre, esse mundo sutil não é afetado. Então, nós seguimos. Então, esse é o ponto. Nós estamos estudando esses aspectos. A gente está estudando agora o livro tibetano dos mortos, que trata, na verdade, não é dos mortos, ele trata o livro tibetano da vida que transcende a vida e a morte, que se manifesta na vida e se manifesta na morte. É um texto maravilhoso de Guru Rinpoche. Então, isso dialoga diretamente com a roda da vida. Mas a gente pensa, bom, mas e aí? Aí, quando a gente começa a olhar assim, parece que as preocupações da nossa vida, elas são menores. A gente é capaz de passar uma vida inteira sem pensar em coisas profundas. e aí parece que a nossa vida ela é ela é meio meio estranha, assim, porque tem um momento que realmente a gente começa a perder a nossa capacidade, a gente não consegue passar de um ponto. Como é que é isso, então? Às vezes, a gente pergunta também, onde é que foi minha mãe? Onde é que foi meu pai? Onde é que foi meu avô? Onde é que eu encontro eles novamente a gente de algum modo, em algum lugar? Então, a gente fica com essas questões. Então, isso é uma forma da gente começar a olhar a nossa vida de um modo mais profundo. Então, o que o Buda vai explicar e os tibetanos vão explicar e o Guru Rinpoche vai explicar também é o fato de que a nossa vida ela é muito maior e mais profunda do que aquilo que está descrito na roda da vida. Aqui é o que a gente vê. Não é com o olho condicionado, mas a visão muito mais profunda. Então, a gente começa a olhar o aspecto sutil. Como é que nós operamos? E o que é a consciência que não morre? Onde é que ela está? Essa é uma questão crucial. Então, para responder isso, a gente estuda as oito consciências. Então, a gente vai estudar olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. E aí, a sétima consciência e a oitava. A gente vai estudar isso. Então, por exemplo, a sexta consciência é aquela que a gente é que está operando aqui, todas elas estão operando, mas a sexta é aquela que a gente pensa que é a mente. Então, se eu disser, bom, agora eu vou tomar chá, é a sexta consciência que está falando. Quando a gente pensa, bom, agora são vinte e uma horas, sete minutos, nós vamos até vinte e uma e trinta. Portanto, tem algum tempo. Isso é a sexta consciência pensando. Então, a sexta consciência a gente toma por nós mesmos. Elas somos nós. Mas a sexta consciência, o Buda diz, ela opera a partir da sétima. A sétima é a nossa identidade. Uma forma de explicar a identidade é assim, vamos supor, eu tenho um tabuleiro de um jogo. Eu posso olhar para o tabuleiro sem me tornar o jogador. Mas eu posso olhar para o tabuleiro e de repente dizer, não, vamos jogar. Aí surge o jogador. Quando surge o jogador, é a sétima consciência que é o jogador. Então, a sexta consciência pensa na jogada. Mas ela pensa porque tem a sétima dizendo, vamos ganhar. Então, tem a sétima que surgiu como jogador. Eu posso estar, por exemplo, do lado do jogo vendo o tabuleiro sem me engajar. Sem me engajar significa eu estou com uma outra sétima consciência, não estou nesse jogo. Aí eu posso, por exemplo, se eu estou vendo um jogo de futebol, eu posso estar vendo um jogo de futebol segundo um tipo de torcedor. Ou eu posso trocar, eu troco para o outro. Aí eu entendo o que está acontecendo, porque um torce de um jeito, outro torce de outro jeito, o que está acontecendo. Por quê? Porque a sétima consciência é que define o que a sexta vai fazer. Ela é a base. mas quando eu penso na sétima, eu preciso pensar na oitava. Porque a sétima, ela surge diante de um tabuleiro. O tabuleiro é a oitava. A gente não se dá conta disso. Mas, por exemplo, esse é um ponto crucial nas nossas vidas. A gente entra na nossa casa, olha em volta, o que nós vemos é produzido pela oitava consciência. Que a gente não pensa que ela existe. Isso diferencia, por exemplo, os adolescentes das mães e pais. Então, os adolescentes entram no seu quarto, parece que está tudo arrumado. Mas se as mães entram no quarto, eu falo assim, mas filho, por que essa roupa no chão, esse prato aqui, olha os talheres ali, olha esse copo sujo. E eu tenho os livros onde é que estão, olha que confusão, essas cobertas aqui, como é que estão. É assim, como é que é possível isso? Quantas vezes, já falei. Mas o jovem entra, ele tem uma outra capacidade, muito maior, de se sentir bem em qualquer lugar. ele olha para aquilo e está tudo perfeito. Tudo que eu preciso, eu pego. Está certo que eu levanto uma coisa, pego outra embaixo. Mas qual é o problema? Eu não sei onde estão as coisas. Às vezes eu não sei, mas aí eu procuro um pouco. Eu acho. O que nós vamos fazer? Criar um drama, uma tragédia para uma coisa tão simples. então a gente vê o que é essa oitava consciência é onde a diferença está. Então, a gente diz para os filhos, agora quando você sair da cozinha, deixe tudo limpo, arrumado, guarde tudo. É o que tem que ir para a geladeira, vai para a geladeira, que tem que lavar, pingou, limpa. Ela vai deixar para a mamãe limpar? É assim. Aquilo não parece que funciona muito. Como é que é isso? Se é oitava consciência, como que a pessoa se coloca? Então, ela vê o mundo de um certo jeito e ela surge na sétima consciência operando daquele modo. Aí a sexta consciência não é por mal, mas é assim. Não é por mal, mas eu me esqueci, não é por mal, mas eu derrubei e derramei tudo. Não é por mal. Aí vem mamãe repressora, julgadora. Olha lá, a cara da mamãe é aquela ali. Não sei. não sei o que eu faço com o meu filho, não sei se eu aperto ou não aperto. Se eu deixar frouxo, isso não vai dar em nada. Apertando também não está dando em nada. Como é que eu faço? Aí tem esse problema. Então, são essas várias consciências. Aí nós vamos encontrar pessoas que estão confusas. Quando elas estão confusas, oitava consciência. A pessoa vai de uma oitava consciência para cá, depois vai para lá. A pessoa não sabe se torce pelo Inter ou pelo Grêmio. Ela está assim, ou pelo Criciúma. A pessoa está, eu não sei o que é que eu sou. Então, isso é a crise da oitava consciência. Porque a oitava consciência, ela é construída. Ela não é natura. Ela é construída. Ela é kármica. É assim. E nós podemos manifestar diferentes oitavas consciências em diferentes lugares. Por exemplo, no trabalho nós funcionamos de um jeito, em casa nós funcionamos de outro jeito, no tráfico de outro jeito, nas férias de outro jeito. É fácil de ver como a gente se vincula na oitava consciência. A gente parte para um tabuleiro de jogo. O tabuleiro de jogo é assim. Bom, um dia tal eu vou entrar em férias. Agora, antes de entrar em férias vem uma resolução. Olha, pessoal, agora nós estamos precisando trabalhar acelerado porque surgiu um contrato não sei de onde. Ninguém vai entrar em férias. Nós dizemos, como? Eu já estou com tudo pago, tudo arrumado. E aí, a pessoa, ela não está querendo entrar em férias. Ela não está querendo seguir trabalhando. Então, ela está fixada em alguma coisa. aí ela diz, não, mas já estava tudo combinado, tudo arrumado. Quando a gente começa assim, estava tudo combinado, tudo arrumado, a oitava consciência. Aí a gente diz, e eu já tinha feito tal coisa, essa é a sétima consciência. Aí a sexta consciência, ela está raciocinando, está vivendo aquilo tudo. assim, então nós estamos com isso. Quando nós estamos olhando isso, como eu estou descrevendo, quem é que está olhando isso? Aí tem mais essa, tem mais uma ainda. Tem uma que vê isso tudo. Esse é o nosso aliado. Como é que a gente cria esse aliado e se junta com esse que vê isso tudo? A gente senta e não pisca. Aí o que acontece? Nós paramos assim, ninguém consegue ficar parado sem saber que está parado, pessoal. Então, essa consciência que está vivendo, ela está vivendo. você está parado, mas está inclinado para trás. Você está com a orelha meio subida. Você está respirando meio tenso. É assim, você está pensando. Nós vamos acalmando. mas, especialmente, ninguém consegue ficar assim sem ter alguém olhando e vendo o que está acontecendo. Então, Dúdio Rinpoche, ele explica essa consciência lúcida, ele diz assim, você vai meditar. quando você estiver concentrado, você diz, estou concentrado. Se você estiver agitado, você diz, estou agitado. Então, tem três coisas. Tem o agitado, tem o concentrado e tem o que ver se está agitado ou concentrado. Esse que vê, ele vai dizer, isso é Rigpa. Rigpa é constante em nós. Se nós vamos morrer, Rigpa está vendo. Estou indo. Diga para o pessoal que fique bem porque nós estamos indo. Então, Rigpa vê tudo. Nós estamos morrendo, ele diz, você está agitado. Está bem? Estou morrendo. Não se agite, não deixe o mau exemplo. Eu estou jogando aqui. Você está agitado, calma, que você vai funcionar melhor. Aí tem um lá por trás, olhando tudo. E, nossa, esse Rigpa pode estar operando segundo condicionantes, mas pode estar operando livre. Então, Rigpa livre vale mil vezes mais. É incomensurável. Então, Rigpa livre diz, você nem ser humano você é. ele está lá no fundo. Você como ser humano é construído. Você não, a sua mente não tem gênero. Você não é homem e não é mulher. Você está mais para rato. Você também não é rato. a sua natureza é livre. Você pode se construir de um jeito e se construir de outro jeito. Você não é jovem e não é velho. Essa parte a gente gosta. Eu não sei como, mas deve ser verdade o que está dizendo. então, aí a pessoa vai olhando isso. É muito interessante também, porque a gente olha os jovens, as crianças. Outro dia eu ouvi os guaranês dizendo que eles, a educação guarani é lembrar o jovem daquilo que eles já sabem. Eu achei aquilo tão bonito assim. Lembrar as crianças do que eles já sabem. Porque vocês olhem com os animais, eles já sabem. Parece que eles lembram melhor as coisas do que os seres humanos. A gente leva um certo tempo para se lembrar das coisas. Mas é interessante uma educação na qual tu não diz que o outro não sabe nada. Mas tu diz que ele sabe e não está lembrando. Nós ajudamos ele a lembrar o que ele sabe. Isso é super bonito. Então, o educador, diferentes pessoas sabem diferentes coisas. Aí tu vai olhando e vendo o que ele sabe. Tu vai ajudando ele a crescer naquilo que ele revela uma lembrança. Eu achei isso super bom. Muito interessante. Então, tem essa dimensão que é chamada de Rigpa. Aí vocês vejam. E Rigpa, como é que vê se a nossa mente está calma ou se ela está agitada? Ou se ela está com raiva? Se ela está invejosa? Se ela está com medo? Se ela está carente? Como é que Rigpa vê isso? Não vê por olhos, nem por ouvidos, nariz, língua, tato. Ele vê diretamente. A gente não precisa de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato para ver isso. Não precisa. Então, aí nós entramos no mundo da meditação, pessoal. Nós sentamos e surge o olhar que não é de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, que vê o que está acontecendo. e a meditação ela vai então ganhar um aspecto que a gente chama de Vipassana. Ela não é mais agora apenas Shámata. Shámata, eu acalmo, quando eu acalmo surge esse olhar dentro. Esse olhar, quando ele surge, ele já é o embrião de Vipassana. Então, eu começo a entender. Todos os instamentos do Buda vem tudo disso. na roda da vida inteira. Tudo que o Buda fala vem desse olho que vê dentro. Aí o Buda, ele começa a desenvolver sabedoria do espelho. Ou seja, ele é capaz de olhar para os seres e ver os condicionantes que estão operando, que estão produzindo aquele tipo de resultado na forma como a pessoa está operando. então a gente pode olhar nós mesmos e a gente de repente começa a ver. Porque a gente vê isso. Vocês olham para os pets, ele está com fome. Eu tenho um gato lá assim que ele não deixa dúvidas. Ele começa a miau, 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 miau. Quando tu olha para ele, ele corre para o pato. Aí bota uma unhazinha para o pato. Miau, miau, miau. Aí não tem dúvida o que ele quer. Isso dá comida, ele para de miau e come. Aí ele me treinou. Essa noite, eu acho que era seis da manhã, antes das seis da manhã, ele estava lá, miau, 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 miau. O que está acontecendo? Era o pote, estava vazio. O horário dele. Aí tem essa mente que olha dentro. Mas essa mente, ela não olha com olhos, ouvisos, nariz, e ombitato. Ela olha diretamente. Então, se diz, quando nós vamos praticar shamatha, a gente pratica além de olhos, ouvisos, nariz, e ombitato. A gente deixa cair, abandona olhos, ouvisos, nariz, e ombitato. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma outra coisa. Quando a gente está fazendo aquela outra coisa, nós não estamos fazendo isso. E a gente abandona a identidade também. E abandona o tabuleiro. Então, a gente abandona a sétima e a oitava consciência e as primeiras cinco. Então, a sexta consciência, ela se torna uma consciência meditante. É super importante, pessoal. A gente não deveria desperdiçar a nossa vida. A gente deveria ser capaz de penetrar nesse mundo. e olhar o que está acontecendo com as nossas vidas, com as nossas coisas. Esse é o ponto. Aí surge a visão. Agora vocês vejam como é que vai surgir essa visão. O que essa visão começa a fazer. Vocês olhem o tamanho disso. Por exemplo, eu estou aqui, essa visão começa a olhar como é que a nossa mente funciona. e nós estamos aqui conversando. Quer dizer, no caso, uma conversa assim, meio, só eu falo, né? Assim, eu estou aqui falando. Enquanto eu falo, eu produzo sons. Tudo bem, né? Mas vocês não têm nem a sensação que estão ouvindo sons. Vocês estão ouvindo significados. Sendo que os sons em si, eles não têm significado. Eles são só... Então a nossa experiência cárnica produz um significado para os sons. E a gente não vê que está fazendo isso. Então isso é a descrição da consciência associada aos ouvidos. A consciência associada aos ouvidos ela se alia à consciência associada aos olhos. Por exemplo, nós olhamos aqui, vocês estão vendo o Yama, estão vendo os vários reinos ali. Está tudo escrito. Mas, vamos nos respeitar, pessoal. O que tem ali são cores. E eu, olhando para essas cores, eu começo a dar, a ver formas das cores. mas eu não tenho seres ali. Mas eu passo a ver seres. Então, a consciência associada aos olhos produz as aparências de acordo com a estrutura de condicionamento que nós temos, nós vemos. Por exemplo, se eu não tivesse explicado isso, vocês teriam uma certa visão baseada no karma. Mas, quando eu trouxe uma opção de elementos, quando vocês olham aqui agora, vocês veem os elementos. então, nós vemos isso karmicamente. O som é ainda mais visível, né? Porque eu estou aqui falando em português, mas se eu estivesse em outro país falando em português, ninguém ia entender. Por quê? Como é que a pessoa entende? Ela entende de acordo com o seu karma. Então, o fato da gente entender uma língua, significa que a gente pega os sons de um certo jeito e atribui significados. mas se eu não tivesse a capacidade de tomar aqueles sons daquela língua e produzir significados, significa que eu não tenho o karma, o condicionamento, o treinamento para produzir isso. Então, esses significados são todos os brotos da nossa mente. Então, enquanto eu falo, eu procuro fazer aparecer dentro da mente de vocês os significados. E por isso o som aparece. o som é um veículo disso. Mas, vocês ouvindo o som, parece que o som e o significado vem de mim. Vocês olhando as cores aqui, também parece que sou eu. Então, nós juntamos as aparências com os sons. Nós juntamos o tato. Então, o Buda diz, não é a consciência de olhos, ouvidos que vê. É a mente que vê a partir de olhos e ouvidos. Então, olhos, ouvidos, nariz, língua e tato são periféricos da sexta consciência. Agora, eu repouso essa sexta consciência e passo a olhar de forma profunda esse funcionamento. Então, como é que a gente vê isso que eu estou descrevendo? e a gente parou para olhar como é que isso está funcionando. E a gente descobre que tem esse engano todo, essa forma toda de construção de realidade. Aí, quando nós vemos essa realidade sendo construída desse modo, a gente pode ver que, se eu me posicionar de um outro jeito, eu escuto os mesmos sons e dou outros significados. Eu vejo as mesmas cores, a gente não se dá conta, mas eu estou olhando aqui um monte de risquinho que está escrito aqui na minha tela, as palavras todas, é que são só risquinhos, pessoal. Eu olho assim e digo, todas aspiramos a felicidade, buscamos ultrapassar o sofrimento, aspiramos proteger nossos pais, filhos, amigos. Eu dou significado para os risquinhos, automaticamente. Se eu não soubesse a língua portuguesa, eu não conseguiria. Então, isso aqui é meu cargo. Então, nós estamos operando desse modo. Agora, essa consciência, essa capacidade de reconhecer, ela dá sentido àquilo que nós chamamos de consciência, porque a consciência é que, então, produz o significado, produz as formas. Eu estou vendo ali, Maharaja, Yama, com aquela cara dele ali. É que, é o modo de dizer, não se sinta mal por isso. Aí, eu vejo Yama ali, com aquela, não é uma cara assim, muito tranquilizadora. Mas, aí, eu olho para Yama. Mas, não tem Yama, tem cores. Tem Yama. Mas, eu vejo. Então, aí, eu digo que a consciência que faz Yama surgir, ela é luminosa. Por quê? Porque, a gente produz daquela forma, aquela forma aparece, como assim, por exemplo, o que eu estou produzindo como som, surge em vocês como compreensão. Então, é a mente luminosa, a consciência luminosa que dá os significados. Então, aí, nós vamos dizer que a base da consciência é a luminosidade. Não importa qual a aparência que ela esteja produzindo, mas a base é a luminosidade. E, aí, nós seguimos contemplando. O Buda segue contemplando. Ele diz, essa consciência luminosa, não importa como que as formas vão mudando, ela está sempre presente. aí, a gente olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, consciência luminosa sempre presente. Consciência luminosa não morre. Aí, o Buda diz, é como um sonho. Quando nós sonhamos, aí, o Buda sonha e está lá com a consciência dele olhando o sonho. Aí, ele diz, no meio do sonho eu estou criando com a luminosidade da mente. Luminosidade da mente não dorme. Então, se vocês forem pegos dormindo no trabalho, vocês dizem, não, a luminosidade da mente não dorme, você não está entendendo, eu estou só com a luminosidade profunda. Tudo bem, então, vá para casa, está demitido e fique com a sua luminosidade profunda em casa. mas aí, essa luminosidade não dorme. A gente sonha, a pessoa, a luminosidade está viva. A morte, quando a gente está morrendo, não tenho pressa nenhuma de passar pelo laboratório, mas a pessoa vai morrer, ela diz, agora, aí tem a descrição, o elemento terra afunda, ou seja, o nosso corpo fica pesado e nós, pum, aí o elemento água dissolve, ou seja, nós não conseguimos nos mover mais. O elemento fogo, o corpo vai esfriando, não quero preocupar vocês assim, é de noite, essa hora aqui, falar disso, aí o corpo esfria, aí a respiração, ela fica trabalhosa e para. E aí o coração ainda segue, enquanto o coração segue, os olhos ainda vêm, os ouvidos vêm. quando o coração para, aí tem uma suspensão de olhos, ouvidos, nariz limitado, para tudo, os periféricos param, mas a consciência vê que os periféricos pararam, ué, o que houve aí? Que bobagemça! Ué, aí o periférico está lá, aí o Guru vai explicando o que nós vemos a seguir? Aí, como esse periférico parou, essa consciência lúcida, ela vê a sua própria presença incessante, que surge como uma luz fulgurante, que é a luz da própria consciência, porque é o que tem ali, porque olhos, ouviu os nariz limitados, já não tem mais, mas tem essa luz, se a gente conseguir entender isso, essa luz é a própria consciência, ela é inseparável do próprio Buda, a gente diz, o Buda, o Buda é a nossa própria consciência, não tem diferença, mas nós temos uma sensação de que ela é nossa, mas essa consciência, aí a gente olha e vê, a consciência de todos os seres, não tem separação, então isso é como se diz, a clara luz filho se funde com a clara luz mãe, isso é quando a morte deu certo, se não deu certo a morte pessoal, é que a gente começa a pensar, começa a fazer coisas, aí nós vamos passar por outras coisas, que estão descritas também, mas sempre o que vão aparecer é Budas, porque aqui mesmo quando nós estamos olhando, também são os Budas, a gente não se dá conta, por exemplo, tem um altar aqui, tem uma sala, tem as imagens, a gente não viria aqui se não tivesse isso, então nós temos uma conexão, então a sala, o altar, a gente chama aqui o corpo manifesto do Buda, porque ele faz brotar em nós o corpo sutil, quando aparece o corpo manifesto, a gente começa a ter ideias budicas, que é o corpo sutil, e o corpo sutil aponta o corpo secreto, que é essa consciência incessantemente presente, então onde tem o corpo grosseiro, aparece o corpo sutil, aparece o corpo secreto, mas hoje eu dei um, eu sou assim, passei meio rápido, mas essa matéria vai cair na prova, na prova da vida, pessoal, porque a coisa, se não der certo, quem é que vai aparecer lá, a gente vai dizer, se aproxima da morte, como é que era mesmo aquilo, não estou lembrando, manda o WhatsApp lá para o Lama, como é que era aquilo, que eu não estou mais lembrando, mas está tudo explicado, então a gente diz assim, aí vem aquela consciência lá por trás, isso é super raro, é super raro, tem períodos longos que ninguém fala disso, não tem como compreender, mas tem períodos em que isso se torna visível, se torna assim, mas eventualmente isso se torna visível e depois se fecha de novo, porque a nossa mente fica ocupada e tudo vai se fechando, que é um período de, já não é propriamente degenerescência, mas é um período em que há essa escuridão, então pessoal, eu acho que a gente vai se despedir, porque está tudo explicado, a gente aprendeu a morrer, aprendeu a viver, aprendeu a olhar, aprendeu a ver qual é o olho que olha, a coisa não é fácil, a nossa identidade é fácil de ver, a gente se constrói, aí tem o tabuleiro do jogo, o tabuleiro do jogo, a nossa família ela define assim, o tabuleiro, como que a gente está jogando, o que lugar cada um pode jogar, e aí a gente, também os jovens vêm vindo dentro dos tabuleiros que a gente oferece para eles, se eles não cabem dentro do tabuleiro, nós passamos mal, e eles também. então vamos fazer a dedicação, a gente se despede, os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, está bom, pessoal. Então, uma gratidão. Por favor, pode falar aqui que o pessoal vai te ouvir. Gratidão, Lama. No nosso penúltimo encontro era de quatro em quatro anos, né? Agora já viemos, o senhor veio em janeiro e agora é também agosto. Agora já é de sete meses. Se você passar quatro anos sem me convidar, agora... Então, gratidão, Lama. Muito bom, muito agradecido pelos ensinamentos. Foi muito bom a sua estrada. E o caminho do meio está sempre de portas abertas. Com certeza. Obrigado. Valeu. Gente, nós temos o Centro de Estudos Budistas Budizáticos aqui de Criciúma, cujo nosso professor está aqui hoje conosco, né? É uma escola livre de... Escola aberta para estudantes livres. Ou seja, pode entrar e sair. Isso. Não precisa nem se inscrever. Então, nós temos as nossas reuniões online e também presenciais toda terça e toda quinta-feira. Nas terças, por exemplo, nós estamos estudando a Roda da Vida, que o Lama tem um livro muito simples e, assim, profundo. Nós estamos estudando nas terças-feiras. Estão todos convidados. E na quinta é a porta de entrada do Budismo e do Sébio, porque não é o livro Meditando a Vida. Também do Lama Santem. Então, estão todos convidados. Caso se interessem, a nossa Sânia está por aqui. Caso se interessem, é só conversar conosco. A gente inclui vocês no nosso grupo de WhatsApp. Tá bem? E até breve, Lama. Eu acho que tinha que falar daquela sala linda lá que eu fui apresentado. Tu não quer falar disso? Que sala linda? Aquela... É do teu trabalho também aqui. Ah, da clínica. Eu acho. Não. É. Então. Ah, gratidão, Lama, pela abertura. Então, o Lama hoje vai pernoitar no Lar de Cura. Hein? Eu acho que nós vamos ser tudo curado. Amanhã eu vou estar assim. A meu... Vai ferver gente para atendimento na segunda-feira. Então, o Lar de Cura ele atende com algumas terapias holísticas, né? Complementares. dentro delas o sistema reencarnatório que é a psicoterapia reencarnacionista e investigação do consciente que a gente trabalha essas várias paisagens mentais que a gente mesmo constrói dentro da gente. Então, uma das terapias que a gente oferece aqui é essa. Uma não é psicóloga. A gente tem Shiatsu, Reiki, Constelação Familiar. Então, o Lar de Cura também são dois consultórios. O Lama vai dormir no quarto de casal que foi... A gente transforma os ambientais. Isso que eu vou estar sozinho. Explica logo isso. É, ele vai estar sozinho. Ele vai estar sozinho. Ele vai estar sozinho. Mas é que a gente transforma as paisagens, né? Como isso aqui. A gente montou esse cenário todo aqui. Então, a gente tem essa habilidade de transformar cenários, né? Construir, desconstruir. Então, é muito... É uma habilidade criativa. Então, gratidão pela abertura. Gratidão pela linda palestra. Obrigado. Obrigado pelo trabalho de vocês. Então, eu queria... Aqui está o Jadar que veio aqui nos visitar. A cega de violão vai ficar feliz se estiver aí. Jadar, vem aqui, diz um oi para eles aqui. Ele é muito envergonhado, o Jadar. É, tímido. Muito tímido. É o Macarino. É o Macarino. Jadar, que bom te ver, Jadar. É a gente nova, né? O Jó que te viu, ele é banal. Ah, o Inês também está mandando oi. Então, tá bom. Tchau, pessoal. tudo de bom aí. Até amanhã. Até amanhã, Lama. Gratidão. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Lama. Boa noite. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado.